O Patrick está prestes a entrar no treino de Judo quando dois atletas se aproximam dele. Pegam na sua mochila e o empurram para o chão. A treinadora de Judo vê isto e decide intervir. Ela ajuda-o a levantar-se e acompanha-o para dentro da sala de treino e demonstra-lhe algumas técnicas de autodefesa. No dia seguinte, a mesma situação acontece de novo quando o Patrick se dirige para o treino de Judo. Patrick, tendo-se sentido apoiado no dia anterior e lembrando-se das técnicas de autodefesa, sabe defender-se e os bullies deixam-no em paz. Patrick entra na sala de Judo e sente-se seguro, aliviado, quando a treinadora o cumprimenta. Obrigado. 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 Obrigado.